O Colugo é uma criatura singular que fascina pesquisadores e entusiastas da natureza em todo o mundo. Este mamífero nativo das florestas tropicais do sudeste da Ásia pertence à ordem Dermoptera, sendo o único representante vivo de sua família, o que o torna uma verdadeira relíquia evolutiva. Com uma aparência que lembra de um pequeno primata, o Colugo possui uma série de adaptações impressionantes, o que o torna mestre da arte de se locomover pelas copas das árvores. Seu nome científico, Galeopteros variegato, reflete sua habilidade mais distintiva, o praneio. Uma membrana de pele elástica, conhecida como patágio, se estende desde os tornozelos até as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, permitindo que o Colugo se lance no ar e prana por distância surpreendente de até 70 metros. Essa capacidade lhe confere uma vantagem evolutiva única, permitindo-lhe escapar de predadores, encontrar comida e mover-se eficientemente através do dócil da floresta. Durante a noite, o Colugo se torna especialmente ativo. Suas grandes órbitas, oculares e sua excelente visão noturna, permite que ele se mova com facilidade, mesmo em condição de baixa luminosidade. Alimenta-se principalmente de folhas, brotos, frutas e flores, utilizando sua língua comprida e adesiva para alcançar alimentos em locais difíceis. Apesar de sua aparência inofensiva, este pequeno herbívoro desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a dispensar sementes e promover o crescimento de novas plantas. Embora prefiram a vida solitária, os Colugos são animais sociais e comunicativos. Emitem vocalizações suaves para se comunicar uns com os outros e marcam seus territórios com urina. As interações sociais entre os Colugos são poucos compreendidas, mas estudos sugerem que eles possam formar laços duradouros com parceiros ou filhotes. Infelizmente, o futuro dos Colugos está ameaçado devido à perda de habitat e à caça ilegal. A destruição das florestas tropicais para dar lugar a atividades humanas, como a agricultura e a urbanização, reduziu o espaço disponível para esses animais. Além disso, o comércio ilegal de Colugos como animais de estimação exerceba ainda mais essa situação preocupante. Diante dessas ameaças, esforços de conservação são urgentemente necessários para proteger o futuro dessas incríveis criaturas. A criação e a gestão de áreas protegidas, juntamente com a conscientização pública sobre a importância dos Colugos para os ecossistemas florestais são passos essenciais para garantir a sua sobrevivência a longo prazo.